E no mês que vem tem pastelada solidária promovida pela Copa Embraiti no bairro Barragem, Rio do Sul. E você aí de casa pode ajudar. Dia 12 de outubro, dia das crianças, tem mais um evento beneficente aqui no bairro Barragem, Rio do Sul, da Copa Embraiti, Neide. O objetivo aí é levar pastel de graça para centenas de crianças. Eu ia falar dezenas, mas são aí cerca de 500 crianças. Mas para isso, a comunidade tem que ajudar também. Como é que funciona, na verdade? Todo ano, esse é o sexto ano consecutivo. No dia 12, a gente reúne famílias aqui para uma pastelada. Mas o nosso foco são as crianças. Trazer crianças aqui de diversas nacionalidades. Brasileiras, venezuelanas, haitianas, cubanas. Então, o nosso objetivo é uma convivência, brincadeiras aqui. Mas a gente estabelece como meta conseguir de 200 a 500 pastéis. Se a gente conseguir 500 pastéis, a gente faz uma lista. Nós já temos uma lista de 200 crianças venezuelanas, 200 brasileiras e 100 crianças haitianas. Se nós não conseguir doação de 500 pastéis, 200, sei o que a gente conseguir, a gente vai doar para essas crianças, né? É um encontro bonito. A gente sabe que é um dia especial para as crianças. Eu sempre falo isso. Muitas vezes é um Natal para a gente, é legal. Imagina o dia das crianças para as crianças. Mas tem muita gente carente em Rio do Sul. Aquela pessoa que tem um coração bom, que quer adotar e pagar alguns pastéis para as crianças. Tem um PIX? Qual é o valor? Como é que funciona isso, na verdade, Neide? Tá. Então, nós temos um PIX, que é o 47-999-787-811. Onde se a pessoa quiser fazer doação ou comprar pastéis e doar o cartão, a gente coloca atrás do cartão. A criança recebe um cartão doado por uma pessoa, que tem um nome. Então, um cartão de pastel doado por o senhor José, por dona Maria. Então, todos sabem quem é que está doando o pastel. Bom, Neide, o PIX é um número de celular, como você falou agora, em nome de quem? Em nome de Elisabete. Elisabete, essa é uma conta que está em nome de duas pessoas, Elisabete e Rosita. Agora, o principal, quem não conhece o trabalho da CUP em Braiti, que mudou agora o nome, era Braiti. A gente sempre conversava, né, Neide? Todo sábado tem atividade para as crianças, adultos aqui também, né? Aqui pertinho, no bairro Barragem, do lado da igreja aqui. Não, nós temos todo sábado de manhã, das 8 às 12. Nós temos aqui sala de doação, sala solidária, curso de português. Tem 53 alunos no nosso curso aqui. Um dos nossos imigrantes fez um curso de paisagismo. Então, agora ele está iniciando um projeto novo que tem aqui. E nós temos um parquinho, né, com crianças. Temos um grupo de jovens, né, que está começando também. Então, atividade que não falta aqui. É isso aí, obrigado, Neide. Então, fica o convite, na verdade, dia 12 de outubro, dia das crianças, dia especial. Quem quiser ajudar aí, está aqui embaixo o Pix para comprar pastel, fazer a doação de pastel para as crianças que moram no bairro Barragem, moram nos bairros ao redor aqui, também imigrantes, pessoas que vivem em Rio do Sul hoje. É um dia especial no dia 12 também. Tem várias atividades aqui. Você é convidado, você que tem um coração bom, que quer ajudar essas crianças, pode também fazer a doação. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.